e obrigado deus obrigado senhor dias atrás a gente tava aqui pedindo a deus que chovesse para molhar a nossa roça né graças a deus choveu bastante mais ou menos aí um 30 centímetros de terra abaixo tá bem molhado graças a deus aí minha esposa guerreira aí ó limpando limpa que é uma beleza eu penso no artista tem um matinho aqui a gente já contratou um trabalhador para amanhã hoje à tarde e a gente só tem que agradecer a deus tudo molhadinho molhado molhado ó como é que tá aqui o sapato olha só deu vai firmir morir para variar comendo olha só aí que beleza que riqueza para o homem do campo ver chegar na sua roça aí tá tudo molhadinho é uma benção de deus aqui nessa grota aqui que se formou de vida a chuva aqui a gente vê a diferença né mostrar para vocês aqui ó da parte mais escura e a parte mais clara parte mais escura é até onde se estende molhado para baixo tá seca pode vir aí ó mas já é já é uma grande vantagem ó tanto de terra aproximadamente 30 centímetros de terra molhada eu tenho mato mas a gente vai dar conta dele se deus quiser na enxada no cultivador na mão e vamos fazer uma replanta ainda só tem que agradecer a deus a chuva pela chuva pela saúde e disposição para trabalhar obrigado senhor a a a Obrigado.